Sejam bem-vindos a mais um dia da nossa semana do Turismo de Experiência, Inovação e Criatividade, onde a gente tem o apoio e o patrocínio da Belo Tour e da Prefeitura de Belo Horizonte. É um projeto totalmente voltado para a capacitação e colaboração do nosso trade turístico, especialmente nesse momento onde as redes sociais e a comunicação online têm feito toda a diferença para a gente poder se comunicar com a cidade, com os turistas, com os empreendedores locais. E hoje eu estou aqui com uma presença muito especial, que é da Aline Rezende. Ela já é fotógrafa há alguns anos de arquitetura, faz um trabalho incrível. E hoje a gente vai falar sobre estratégias para melhorar as fotos. Aline, muito bem-vinda. Obrigada por ter dado convite. Obrigada, obrigada a você. Estou muito feliz de você ter me escolhido para poder dar essa pequena aula aí. Eu que estou muito feliz de você estar aqui. Tenho certeza que vai ser muito útil, principalmente porque esse projeto, como eu sempre repito, é 100% online e 100% gratuito. Então, ele fica disponível no YouTube do canal da Isabela Lapa, para quem quiser assistir quantas vezes quiser, de onde estiver. E eu vou chamar você, Aline, para se apresentar, falar um pouco do seu trabalho, para que as pessoas possam te conhecer. Sim. Então, eu sou fotógrafa há seis anos já. Eu me especializei em fotografia de arquitetura interior. Eu faço outros trabalhos em outras áreas da fotografia. Eu faço fotos de produto, algumas documentais, mas o meu trabalho mesmo, digamos que a maior parte dele, realmente está focada na fotografia de arquitetura interiores. Eu gosto também muito de fazer foto de natureza, de paisagem, de viagens. Adoro. Já fiz, inclusive, alguns trabalhos de fine art nessa área. Eu participei de algumas exposições, vendi alguns quadros, um trabalho muito gostoso. Mas, ultimamente, realmente, eu tenho trabalhado bastante, tido muita demanda na área de arquitetura interiores. E, basicamente, os meus clientes são os arquitetos e designers de interiores, alguns lojistas. E eu fotografo para eles os projetos prontos, né? Das casas, dos prédios, achada, escritórios, projetos comerciais e etc. E vou lá e fotografo para eles esses projetos prontos. Que bacana, Aline. Eu achei que, assim, além do seu conhecimento, dos seus anos de experiência, achei muito rica a sua participação nesse projeto. Porque, aqui, a gente está falando com as pessoas do trade, né? Empreendedores, guias turísticos, qualquer pessoa que tem um negócio voltado para o turismo, voltado para o turista que quer conhecer ou que já mora em BH e quer conhecer a sua cidade também. E a fotografia, ela tem um papel muito importante nas redes sociais. Eu, como social media, também sou produtora de conteúdo dos meus clientes. Então, eu percebo o impacto que a imagem tem. Muitas vezes, uma estratégia adotada, que não é perceptível, assim, talvez, para quem olha, assim, de maneira rápida ou sem conhecimento. Mas, às vezes, um detalhe da foto é o que motiva a pessoa a sair da casa dela, a adquirir um produto, a conhecer um serviço, a contratar uma pessoa para prestar um serviço para ela. E isso é muito perceptível para quem está na área. Para você também, Aline, que cuida das suas redes sociais e que apresenta o seu trabalho por meio delas. Então, por meio desse projeto, eu queria deixar essa mensagem para todo mundo que está acompanhando, que está assistindo. É muito importante cuidar das suas redes sociais, especialmente nesse momento. Hoje, a gente está às vésperas de ter um outro lockdown. Está acontecendo durante o nosso projeto. Então, assim, a gente não sabe quando a cidade vai ser reaberta de novo. E a internet, as redes sociais, são um canal de comunicação com o mundo. Então, a gente vai ter a participação aqui da Aline, que está aqui. E eu queria que vocês aproveitassem muito com os recursos que vocês têm para poder investir no digital, nessa comunicação, porque é o que a gente tem para poder ficar mais perto das pessoas e para mostrar a nossa cidade como a gente merece. Então, não quero falar mais, porque eu quero deixar esse espaço aqui para a Aline, que vai trazer as dicas para a gente. E quem tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários aqui no YouTube, porque a gente vai responder. Pode começar, Aline. Inclusive, pegando esse gancho aí do que você falou, que eu também gostaria de falar, é que essa área, para quem está avisando, fotografar com o Instituto de Promover o Turismo, é um leque muito grande de opções. Existem muitas opções de criação. A fotografia em si, ela me inspira muito por causa dessa possibilidade de criação poética e desse olhar que a gente pode ter para fazer uma imagem diferenciada. Então, para quem está nessa área, é super importante, como você falou, e existem muitas opções que podem ser feitas assim. Nossa, inclusive, é uma coisa gostosa de ser feita. Lógico que tem toda a técnica por trás e tal, mas é bastante prazeroso de ser feito. Bom, aí eu ia dizer que eu escolhi essa área de arquitetura interiores, de fotografia de arquitetura interiores por isso, porque é uma área que me inspira muito, né? E que traz muitas possibilidades também de contar histórias através das imagens. Sim. E, bom, aí eu trouxe, então, coloquei uma listinha de 10 dicas para poder otimizar aí a captação das imagens, o desenvolvimento dessas fotos aí. Com o celular mesmo, né? Que hoje em dia o celular, ele é, nossa, é muito prático, porque você leva para todo lugar e eu até coloquei aqui no item 1 que é, se possível, investir num celular que tenha uma boa câmera, porque para quem está trabalhando com isso, eu acho que faz muita diferença, né? Sim. Então, no primeiro item aí eu coloquei que, se possível, investir mesmo num celular que tenha uma boa câmera. E hoje, né, desculpa te cortar, a gente tem celulares que fazem, captação de imagens no modo pró, né? Que a gente chama de modo pró, onde a gente pode ajustar essas imagens e dar uma personalidade para elas. Eu acho isso fantástico para quem está no trade, por exemplo, e é esse olhar que você trouxe, né? Dessa sensibilidade de mostrar uma coisa diferente, porque a gente pode ter, por exemplo, pegando aqui um clássico, a Igrejinha da Pampulha. Ela pode ser vista sobre vários ângulos, sobre inúmeros olhares, e a gente pode dar o nosso olhar por meio desse tratamento, assim, desse fugir um pouquinho, talvez até do modo automático ali, com recursos simples. A gente aqui não está falando de nada do outro mundo, né? De aplicativos acessíveis. Aí a Aline vai falar, não quero entrar muito, porque essa parte é dela, mas achei muito importante esse ponto que você trouxe de investir no celular, porque isso faz parte, encarar isso como um trabalho, como parte do seu trabalho mesmo. Não é um acessório. A rede social não é um acessório, definitivamente. Com certeza, é muito importante. E aí a segunda coisa é, antes de fazer a foto, limpar a lente da câmera do celular. Esse item é, assim, porque o que acontece? A gente acaba, o celular está no bolso, está dentro da bolsa, em cima da mesa, então quase sempre a lente está suja, né? A gente pega toda hora, às vezes com a mão não está limpa. E faz muita diferença, porque quando a lente não está limpa, a imagem fica embaçada, fica prejudicada. E eu vejo muita gente fazendo as fotos com a lente suja e depois a imagem não fica legal. Então, assim, é uma dica básica, mas que a gente realmente tem que prestar atenção nisso e vai fazer muita diferença. Então, sempre dá uma limpadinha ali na lente antes de fazer o clique da foto, né? Pode ser, de preferência, com uma fanelinha limpa, mas pode ser na blusa mesmo, com o tecido que você esteja vestindo. Perfeita, gente. Você falou alguma coisa? Eu já, eu estou aqui lembrando de todas as vezes, inclusive, há uns anos atrás eu achei que meu celular estava, eu sempre achava que meu celular ia perdendo qualidade. Então, eu olhava e falava, gente, mas essa foto era tão boa até o dia em que eu descobri que eu não limpava a minha lente. Então, depois, hoje, qualquer foto que eu vou fazer eu tenho que limpar e hoje tem alguns celulares que já avisam também quando a lente está suja. É por isso que a Aline falou essa pergunta. O meu, por exemplo, ele me avisa, ele fala assim, lentes limpas fazem fotos melhores. Então, quando eu pego, ele manda essa mensagem, significa que a lente está suja. Então, eu já automaticamente lembro, mas eu já, já se tornou um hábito, né? De pegar e toda vez que eu vou fotografar, eu faço essa limpeza. Mas eu passei muito tempo achando que a minha lente perdia qualidade com o passar dos anos. Mas aí, de uns anos para trás, eu falei, nossa, eu não sabia dessa dica. E é uma dica muito importante. É, e é muito comum, né? As pessoas não saberem disso, não prestarem atenção nisso, né? Sim. Minha terceira dica é também uma coisa que eu vejo que as pessoas cometem esse erro com muita frequência, que é fazer foto com as linhas tortas. E para poder fotografar pontos da cidade, né? Monumentos históricos, cenas em si da cidade, eu acho muito importante a gente ter essa atenção, né? De que as linhas ali estão retas. Então, é colocar ali uma referência mesmo e se certificar de que as linhas estão retinhas, né? Estão paralelas verticalmente, horizontalmente também. E isso a gente faz também, a gente treina o olhar para isso, mas tem que ir fazendo e se reeducando a tirar essas fotos dessa forma que esteja bem ajustada mesmo as linhas, né? Próximo é não utilizar o flash da câmera do celular. Eu sou contra. Eu também. Definitivamente eu tenho pavor do flash da câmera. Eu também tenho pavor. Eu acho que esqueça que ele existe. Não utilize, porque o flash da câmera tem uma luz muito dura, né? Que estoura e maria. Então, não utilizar mesmo. E até para isso, a gente já entra no outro ponto, que é sobre luz, que eu digo que é tentar utilizar ao máximo a luz natural, né? Principalmente nesses pontos da cidade, porque a gente tem aí, né? O dia inteiro para poder, enquanto tiver luz, para poder fotografar. É lógico que, dependendo da cena que você quer capturar, você vai ali ter que fazer uns testes, né? De sombra e luz e se posicionar para poder... Eu costumo dar a dica que é sempre você verificar se a luz está preenchendo a imagem, né? Para você poder mostrar os detalhes ali. Então, mas assim, de qualquer forma, eu gosto também de falar que dá para brincar com sombra e luz. Às vezes, se você quer fazer uma foto diferente, com outro ponto de vista, você vai querer que entre uma sombra ali, entendeu? Sim. Mas assim, tentar utilizar, então, ao máximo a luz natural. E a gente fala também, né, que para a gente tentar fotografar na Golden Hour, né? Que é a luz dourada, que é uma luz do dia, que é muito bonita e deixa as cores da foto mais bonitas, né? Sim. E o horário, normalmente, é uma hora antes do pôr do sol e do nascer do sol. Então, fazer fotos nesse horário, se possível também, eu garanto que as fotos ficarão com cores mais bonitas, né? Por causa dessa luz dourada. Com certeza. Aí, é bom, a parte da composição da imagem. Eu coloquei aqui uma regra, que ela é fácil e muito útil, que é a regra dos terços. Então, assim, no próprio celular, a gente pode ativar o grade, né? Que é a grade que aparece na tela. Você ativa para poder aparecer essa grade na sua telinha. E aí, a tela vai ficar dividida em nove quadrados, né? São três fileiras verticais e horizontais. E você... Nossa, eu até rabisquei aqui, meu. Fiz um desenho tosco aqui para poder mostrar, mas é só para poder... Fiz um rabisco aqui, mas é só para poder mostrar aqui. Tá dando para ver? Tá, tá dando para ver. E parece um jogo da velha, né? Sim. E aí, você coloca, você posiciona o motivo que você quer destacar na interseção entre os quadrados. Isso faz com que sua imagem fique mais agradável ao olhar. E, assim, essa regra não é em todos os casos, né? Assim, a gente costuma ver que, às vezes, as pessoas fazem fotos muito centralizadas e, às vezes, não fica agradável ao olhar. Mas, em alguns casos, a gente pode, igual eu falei, brincar também. Porque, às vezes, você quer pegar uma cena que não dá para cortar alguma coisa que está ali na composição. Então, não vai ficar dentro ali da interseção dos quadrados. Mas, está tudo bem também. É ter... Não é uma regra que não pode ser quebrada, né? Que encheça, né? É, isso, isso. Mas, é uma regrinha que ajuda bastante, assim. E que pode, a gente pode treinar também, né? E fazendo fotos e treinando para ver se a gente está fazendo ali, colocando ali o motivo que a gente quer destacar na interseção ali dos quadrados. Então, pode ser bem... A gente pode treinar isso, né? Inclusive, essa grade, ela é muito útil também naquela regra lá atrás que você falou. Quando a gente olha para o horizonte, tem que alinhar. E aí, quando a gente está com a grade ativa, ela facilita. Porque, às vezes, a gente tem... Principalmente quando eu passo muito por isso. Quando eu estou na rua, eu empolgo. Quando eu estou fotografando sozinha. Ali é só eu, quem estiver perto de mim, estar sozinho. Porque eu não penso em nada, eu não ouço ninguém. Eu estou ali sozinha e olhando para... E aí, muitas vezes, a gente se distrai. Tem um desnível no chão, na calçada, você desceu um degrau. E aí, ficou torto e você está olhando para alguma coisa muito agradável na foto e você não percebeu. Quando você vai ver, está torto. Então, quando a gente já ativa essas linhas, a tendência é dela já te passar um desconforto. Porque você vai bater o olho e vai perceber, né, Aline? Vai ajudar também nessa parte. Na hora de olhar para o horizonte e evitar as linhas tortas que a Aline falou. Com certeza. Bom, foto de pessoas. Quando saem pessoas na foto, eu gosto de falar para tomar cuidado. Para não cortar pés e mãos. Sim. Não fica legal na imagem. E fazer foto com as pessoas na cena é bem interessante. Assim, porque traz um movimento e conta uma história. E eu digo até que, de preferência, pessoas interagindo ali com aquele ambiente. Vivenciando ali aquele ambiente, né? Sim. Então, se puder fazer uma foto com as pessoas ali interagindo, vivendo. E, de preferência, também não é uma regra que não pode ser quebrada, mas eu prefiro de corpo inteiro. Sim. Porque a composição da foto fica melhor. Sim. E aí, assim, esse é outro ponto também que eu vou puxar para o próximo, que é contar a história, né? Que eu falo que o mais legal para mim da fotografia é você contar uma história. Então, eu acho que esse tem que ser o seu ponto de partida, quando você vai criar uma imagem. É você parar mesmo para pensar o que eu quero contar com essa imagem. E aí, a partir disso, você pensar na composição que você vai fazer. Porque, às vezes, você quer realmente compor um cenário, né? Uma mesa ali de um restaurante que você está querendo contar. E aí, você vai e faz a composição. Mas, então, assim, pensar o que você quer contar com aquela imagem faz muita diferença, né? E isso também é feito através do treino, né? A gente tem que... Porque, às vezes, a gente faz no automático. E fazer no automático também está ok. Porque, às vezes, é o sentimento do momento mesmo, né? Eu acho, inclusive, muito bonito isso. Mas, treinar a mente para poder parar para pensar o que você quer passar também faz muita diferença na hora de fazer as imagens. E, só pegando um gancho aqui na sua fala, eu acho esse um dos pontos, talvez, mais importantes da nossa conversa aqui. Porque isso é o que vai trazer personalidade ao seu trabalho. Vou usar de novo o exemplo da igrejinha, porque é um clássico. Não tem como a gente fugir da nossa foto da igrejinha. E quem nunca fotografou a igrejinha, seja num passeio, seja amador, seja profissional. Mas, isso que a Aline está trazendo para a gente é tão importante, porque você pode, se você já tiver um objetivo em mente... Ah, eu quero divulgar um roteiro, por exemplo, na igrejinha. Então, antes de sair de casa, você já pode pensar o que eu quero destacar, no que eu quero diferenciar. Porque a pessoa vai contratar o meu roteiro e não o outro. Eu acho que só de trazer esse pensamento à tona e estruturar o que você quer mostrar, já vai trazer um diferencial para a sua fotografia, né, Aline? Sim, e assim, o item também, criatividade, né? A gente fica batendo nessa tecla, mas precisa bater mesmo, porque é o que diferencia. Então, é o que você falou já no início e agora voltou a dizer, mas tentar realmente fazer imagens que sejam diferentes. Porque é aquilo, né? As pessoas vão ali naquele lugar, naquele monumento e fazem as fotos do mesmo jeito. E você pode, às vezes, realmente pensar em alguma coisa diferente que vai destacar a sua foto, né? Que vai destacar a sua foto. Então, isso também é um treino que a gente faz, né? De condicionar, assim, eu costumo dizer que a gente tem que estar sempre... Eu acho que isso é até outro item aqui, mas eu já vou adiantar. Pode adiantar. Que é estar sempre ter repertório, né? Assim, você está sempre consumindo imagens que te inspirem depois a criar, né? Então, a fotografia, ela está presente em quase tudo, né? Então, a gente pode se inspirar em muitas coisas. Em filmes, né? Nossa, filme me inspira tanto, enfim, fotograficamente e livros, as próprias cenas do dia a dia, né? E o Instagram também, perfis que sejam referência no Instagram, você está sempre consumindo aquilo ali e pensando, né? O que está me agradando aqui? O que essa foto me chamou a atenção? E pensar nos elementos dessa foto para que você possa aprender e, com isso, fazer, criar imagens também que vão despertar aquele sentimento nas pessoas, né? Então, assim, está sempre consumindo mesmo conteúdo, né? Porque isso condiciona o seu olhar e faz muita diferença. Eu ouvi, não tem a ver com o assunto fotografia, mas entra nesse ponto que a Aline está falando. Eu ouvi recentemente um maestro e ele estava falando sobre um balé que eu gosto muito, que é o Lago dos Cisnes. E aí ele estava contando que na juventude dele, ele não tinha essa quantidade de informações que a gente tem hoje. Porque se eu quero ver o Lago dos Cisnes, eu entro no Google, digito Lago dos Cisnes e aí eu tenho 12 companhias de balé na primeira página que vão ter ali um vídeo, uma cena, uma música, alguma coisa, alguma referência, um artigo sobre esse balé. E aí eu fiquei pensando, eu fiquei muito reflexiva nesse assunto porque ele estava falando que ele escutava, às vezes, de som. Ele não reconhecia a música, aí ele tinha que buscar uma fita cassete, aí ele ia para a biblioteca, sentava, tinha toda uma jornada. E, ainda assim, era muito inacessível. Eu penso até na época em que eu dancei balé, eu não tinha acesso a tantas companhias, a tantos vídeos. A gente ia à locadora, tinha alguns vídeos completos, assim, locava e assistia. O ponto que eu quero entrar, a gente está vivendo a era da informação. Nunca se consumiu tanto e nunca se produziu tanto conteúdo quanto agora, né? Então, a gente tem que aproveitar isso de uma maneira favorável para aplicar no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Esse repertório que a Aline está falando é extremamente importante e não tem a ver só com a fotografia, como ela disse. É um filme com uma boa fotografia, é uma música que te inspira, é uma exposição de arte que você vai assistir. É uma pessoa caminhando na rua, um trabalhador, uma paisagem, um animal, um cachorro, qualquer coisa. Quando a gente se abre para esse tipo de olhar, a gente consegue transmitir imagens que vão emocionar e que vão contar essa história tão importante que a Aline está falando. Exatamente. É tão bonito isso, né? É tão bonito, eu amo. Eu também. Bom, aí eu falei da criatividade, abusar da criatividade, tinha adiantado esse item. E aí, o último item que eu coloquei aqui é sobre a edição de foto, né? Que isso também faz muita diferença, igual você falou no início. Nossa, que bom que a gente tem isso hoje, esse recurso hoje facilita muito a nossa vida, né? Então, eu coloquei aqui que eu gosto que no próprio Instagram, a gente tem ferramentas boas de edição da imagem. E aí, eu até coloquei passo a passo aqui, mas você vai publicar a foto, depois você vai em avançar, em editar, e aí na barrinha ali embaixo, você vai ter essas ferramentas que eu até numerei aqui, e as que eu mais uso e que eu acho que são sempre interessantes de serem usadas, vão melhorar muito a imagem. A primeira é o ajuste. O ajuste, ele vai salvar, nesse caso aí que a gente falou, de você não ter conseguido fazer a foto com as linhas retas, né? O que acontece comigo, inclusive, muitas vezes, porque é o que você falou, às vezes você está fotografando na pressa, e você acaba fazendo uma foto que não fica com as linhas retinhas. Então, no ajuste, a maioria das vezes, você consegue fazer aquele alinhamento ali, tanto na horizontal quanto na vertical, para poder consertar isso aí, que você deixou passar. A segunda coisa é o brilho. Se, por acaso, a sua foto ficou escura, né? Você pode aumentar o brilho para aumentar a luz ali, ou se ela, no contrário, ficou clara, você vai diminuir o brilho para poder equilibrar também a luz. A terceira é o contraste. Quase sempre, eu acho que nesse caso dessas fotos, então, é interessante aumentar, porque o contraste, ele vai fazer com que as cores fiquem mais vivas, né? E o nome já diz, contrasta as cores e fica mais chamativo, assim. Quatro, a temperatura. A temperatura, eu normalmente gosto de diminuir, porque muitas vezes a foto fica amarelada, e foto amarelada normalmente não é legal. Então, e assim, dependendo da luz que você está fotografando ali, né? Principalmente luz artificial, ela tende a deixar a foto amarelada. Então, você vai diminuir ali a temperatura e dá uma equilibrada aí no tom. Cinco, aumentar a saturação. Ah, sim, aumentar a saturação nem sempre é um aumento, mas eu acho que em alguns casos, quando as cores estão meio mortas, assim, digamos, você pode utilizar aí de aumentar a saturação também, para poder trazer mais vida para a imagem. Realce, eu gosto muito de diminuir o realce. Gosto não, mas o que eu mais uso é diminuir o realce, porque muitas vezes a luz estoura, fica branca, principalmente em janela, fica aquela luz branca estourada, e aí você diminui o realce, já ajuda bastante a melhorar a imagem. Sete, aumentar a nitidez. Sempre aumento, quanto mais nítida a foto, melhor. Então, você vai lá, tem aquela barriga, você vai e aumenta a nitidez. E aí, assim, filtros. Eu gosto de utilizar filtros, mas eu falo que tem que, para não exagerar, porque existem alguns filtros que deixam a foto com cores muito irreais. E não é interessante a gente ter elementos ali, cenas que não transmitem quais são as cores que o nosso olho vê. Então, tomar cuidado com isso, com os filtros que deixam as fotos com cores irreais. Eu não gosto muito. Eu também sou desse time, Aline, porque eu trabalho muito com fotografia de gastronomia ou de moda, que eu tenho alguns clientes da moda. Então, isso vale para o pessoal do turismo também, principalmente. Quando a gente fala de fotografia da cidade para um roteiro, pode até ser que tenha uma ou outra foto ali, que é bastante artística, e vai revelar uma expressão de sentimento sua. Mas você também tem que retratar esse cenário para que as pessoas chegam e se deparem com ele e tenham essa sensação que você está querendo transmitir. E aí, se a gente utiliza um filtro que distorce, por exemplo, eu vou usar o mesmo exemplo que ele vai servir para tudo, a igrejinha. Se eu distorço o tom de azul que tem na igrejinha, a pessoa que chega, ela pode ter uma experiência diferente e acabar sendo frustrada, porque ela já veio com uma expectativa de ver a igreja daquela forma. Então, o uso do filtro, como a Aline está falando muito bem, que ele tem que ser usado com muito cuidado. Eu adorei as dicas que ela deu usando o próprio Instagram, porque isso, inclusive, é muito bom para engajamento quando você já trata a foto direto no aplicativo, ao invés de terceirizar esse tratamento. E é muito melhor do que aplicar um filtro, porque o filtro não tem um controle, ele vai se aplicar em toda a foto. E para quem não consegue ter uma noção, uma percepção mais apurada das cores, pode acabar fazendo o uso errado. Então, eu sugiro tentar utilizar ao máximo as primeiras dicas que ela deu ali, de você mesmo fazer um ajuste de acordo com a foto. Pode usar o filtro também, mas tomando muito cuidado, porque, senão, você acaba distorcendo a experiência e isso gera uma quebra de expectativa muito grande. É, exatamente. Na verdade, assim, pode até acontecer de você utilizar o filtro e fazer ajuste no filtro, né? Para poder ficar dentro ali de uma coisa mais real. Mas, realmente, o que você falou, assim, se puder, você mesmo é até bom, porque você treina, né? Exatamente. Sua edição ali. Então, se puder fazer isso. E já que a gente tem essas ferramentas que são fáceis de usar, né? Por que não usar? Sim. E aí, assim, coloquei aqui para poder finalizar que é para treinar bastante, não ter medo de clicar, fazer muitos cliques, por causa apaga, faz outro. Mas o treino, né? A gente tem que falar isso. Nada substitui. Então, é fazer os cliques, treinar, estudar também sobre o assunto, né? Tem muita informação acessível na internet. Às vezes, você tem alguma dúvida, você vai e coloca lá no Google e já acha um vídeo no YouTube que vai te responder ali de forma muito clara, né? Sobre aquela sua dúvida. Então, é buscar realmente se aprimorar através do treino, através do estudo, né? Se tiver alguma dúvida aí, o pessoal vai te mandar, né? Mas, e assim, contar histórias, contar histórias através das fotos, né? E tentar ter um olhar realmente criativo e diferenciado. Eu acho que alinhado aí com essas dicas técnicas que eu dei vão ajudar muito. Não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. Bom, Aline, queria agradecer muito a sua participação mesmo. Eu acho que esse material aqui é um material, como eu já previ, é um material rico, gratuito e disponível para quem quer investir, quer mostrar o seu trabalho nas redes sociais, como eu disse, especialmente nesse momento, né? Nessa semana em que a gente está entrando em um novo lockdown. E quero que todo mundo aproveite tudo o que a Aline falou. Como o conteúdo é gratuito e é online, você pode assistir de novo, separa um caderno, anota tudo o que ela falou, porque são dicas muito valiosas, muito preciosas, e eu não tenho dúvidas de que isso vai impactar muito positivamente no trabalho de todos vocês que estão aqui acompanhando essa aula maravilhosa que a Aline nos deu, tá? Aline, obrigada. Pode falar agora. Não, agradecer o convite. Estou realmente muito feliz por participar. Quero elogiar o seu trabalho, né? Dizer que com certeza vai impactar muita gente. e espero que realmente seja bastante útil isso tudo que a gente falou. Tá certo, Aline. Vai ser sim. Vocês podem continuar acompanhando a semana. A gente vai continuar postando nos próximos dias no YouTube da Isabela. Qualquer dúvida podem mandar para a gente, podem seguir as redes sociais da Isabela também, as linhas, as da Aline. Fiquem à vontade. E continue acompanhando a nossa semana. E qualquer dúvida é só chamar a gente. Muito obrigada pela atenção de todos vocês que estão nos assistindo. E até a próxima. Tchau. Tchau.